Se o ritmo te leva a mover a cabeça, já pensamos como é Tomar pepita, tomar pepita Olha, cobrir direitinho porque tá frio Vamos tentar dormir mais? Vamos? Será que ele dormiu? Será? Oh, meu Deus Ai, não, 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 cadê, cadê? Ai, Jesus Não, 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 não Vamos ir, vamos ir Ai, tá bom, já vi que não quer dormir Então vem aqui, vem aqui Oh, meu Deus, a mãe já te deu banho A mãe já te deu TT O que você quer mais, meu anjo? Será que tá cheia a fralda? Deixa eu ver se tá cheia essa fralda Eita, tá cheia de xixi, tá lotada Vamos lá trocar essa fralda? Eu já vou aproveitar e colocar uma roupinha de frio em você Porque você tá com uma roupinha muito fresquinha E tá gelado Pronto Aqui tá o lenço, talco, a fraldinha E vamos procurar uma roupinha de frio aqui pra você Na caixa Vou colocar esse aqui Eu acho que eu nunca vi você usando esse Eu acho muito fofinho Ó, muito lindo Vou colocar esse aqui mesmo É Vai, esse Se não tá com calça Eu acho que eu vou botar uma calça também Aqui, ó Pra esquentar bem o nenê Pra deixar o nenê bem aqui em cima, né? Isso E um bodezinho também Vai, esse aqui É, de manga longa Então um bode pra colocar Também pra esquentar bem o nenê Esse aqui, ó Que tá escrito Personalidade igual a do titio Essa calça aqui Que é de carrinho Aviãozinho E Este macacão aqui Também é de aviãozinho Então vamos trocar o nenê Vamos Colocar uma roupa bem guinzinha No nenê Vamos, pequeno Ai, tem que ser rápido Porque senão o nenê vai ficar com frio Vamos rápido Vamos trocar essa fraldinha primeiro Antes de tirar aqui Pro nenê não faça um tanto frio Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pronto O macacão ficou assim É levemente grande Não dá pra perceber direito Mas tá muito grande Ai, mas não tem problema Né, coitante Que tá quentinho Agora, será que você já dorme Ou eu faço uma... Será que tem 3 horas que você deu uma... Que a mãe deu uma mamar pra você? Eu acho que não Será que já tem 3 horas que ela saiu? Eu... Ah, mas eu vou tentar dar uma mamar, né? Porque daí... É... É bom que daí você dorme Pra mim... Vai ser muito melhor se você dormir Prontinho Mamadinho pronto Pegar seu paninho Colocar o paninho E tomar um tê têzinho E tomar um tê têzinho Prontinho Já mamou Agora vamos tentar mimi Ai, Jesus Cristo Gorfou tudo Olha isso, gorfou tudo Eita, gorfou tudo Ai, colocou tudo pra fora Meu Deus, é, você tava cheio Olha aqui E quis tomar mais também Ai, meu Deus Ai, não devia ter dado Ai, Jesus Colocou tudo pra fora, mas pelo menos foi agora Não foi quando você tava dormindo, né Pronto, já rodou Gorfou, já mamou Já fez tudo, tá quentinho Agora vamos mimi, né Pronto, acho que agora dormiu, né Vamos pra cadeirinha? Ai, deixa eu colocar ele aqui bem devagarzinho Rapidinho aqui Pra não tentar fazer um pacotinho com ele Que daí ele vai se sentir mais seguro E daí ele vai demorar mais para acordar Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, pronto Olha que pacotinho mais lindo, gente Agora ele vai dormir bem Porque daí ele vai achar que tá no colo de alguém Entendeu? Bem apertadinho Ai, agora ele dorme bem Tchau